90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo Brasil tem a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Brasil, Brasil, salve a seleção.